Alves salve família, já deixa o like no canal do menino que o menino é bom Ó o pico que nóis tá Nossa, ele é louco Merece o like, ele merece Já se inscreve no canal, hein? Já deixa o like, porra E aí, rapa Como vocês estão, Xuzo? Tá suave? Vem aqui hoje, ó, onde que nóis tá, mano Logo no rodograu, filha Chama Só a sessão hoje, hein, família Assista o vídeo até o final Já deixa o like aí, ó Vamos levar o quilométrico, família Só no controle Sem a mãozinha, ó Vamos ver Ó Nossa, mano Quando sei, os braços Tá prela Cancei de ver a idade Só salve Deixa o like aí, família Comenta de ser Quem não for inscrito, se inscreve E já era, mano Só grau que for Aê, família Não sei se você está gostando dos vídeos, mano Mas e aí Fazendo de coração, hein Não sei, meus braços estão como? Moídos Moídos Vamos fazer um pouquinho de cada coisa Tamo agora com o pé no banco Pé no banco agora, hein Pé Ai, ó, pé no banco Tentamos andar Pé na cruzada Agora Pé na cruzada só sei assim ainda Até o entanto Tenta para a cruzada de novo Por enquanto Você só está sabendo assim, ó Aí você toma, né? Pé na cruzada Pé na cruzada Ai, pai, para Cansado já, hein, família Tô moído Família, eu nunca tentei cruzar as pedras Vamos tentar? Deixa eu ver Tentar de novo Tentar de novo, hein Quase foi Tentar mais uma vez Cruzar a perna no alto Mas não sabe ainda Mas nós aprendemos Vou pedir uma dica aqui pro Rafa Pera aí Que ele manja Ô, Rafa Como que eu cruzo A perna no alto Mais fácil é que ela está devagarzinho, pai A hora que ela está Tipo, você deixa ela vir parando Parando A hora que ela for parar Você engata a primeira A hora que você for acelerar Você manter ela, pai Você já passa rapidão É? Vou tentar Vamos colocar em prática O que ele falou Mas vamos tentar de novo Do jeito que ele falou, mano Vamos tentar novamente Ó, curtou Primeirinha Nossa, Rafa Meu parceiro Tô me junto, mano Ó, mano Mais uma Caraca Só felicidade Chora, broizão Caramba Nossa, mano Aê, família O monstro Que me ensinou Você viu Você viu Nossa, cojão Hein?